Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade E que repartindo o pão a paz se faz realidade Que é preciso muito mais que um poema e um refrão É preciso que o homem abra o seu coração A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Há milhares de menores desprezados por aí E há crianças inocentes que não têm pra onde ir Eu estou presente neles É a mim que rejeitais Se me negais vosso amor Como quereis ter a paz A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Se hoje fabricais pombas Muitas armas e canhões Tanto mais duros e frios Serão vossos corações Mas é tempo de mudança De voltar para o Senhor E de se cantar com a vida Que mais forte é o amor A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Quando ouvirmos a voz do Senhor A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Quando ouvirmos a voz do Senhor Quando ouvirmos a voz A voz do Senhor A voz do Senhor A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada